Tem jogo gratuito agora na Steam e você pode aproveitar porque final de semana tá chegando, não vai ficar de bobeira. The Druid, que é desenvolvido pela Nau Studios. Strategic Minds Spirit of Liberty Prologue 1939, desenvolvido pela Stine Games. Cards and Tung Cards, desenvolvido pela Divergente. Thelmy Way, que foi uma recomendação da galera aqui nos últimos comentários dos últimos vídeos, então muito obrigado pessoal. Quasimorph End of Dream, desenvolvido pela Magnus Cryptum. E Pirate 101, desenvolvido pela Kings Islaw. E se você tiver com trocado sobrando aí na Gamers Gate, Resident Evil 2 e 3 estão com 78% de desconto de R$ 140,00 por R$ 31,47. E tem muito mais jogo gratuito, se você quiser a parte 2, deixa aqui nos comentários.